E hoje iremos reagir ao rap do Drake de Tokyo Revenge Cuidado com o dragão Então bora lá Aqui quem fala é a Dama E aqui quem fala é o Vagap Bora lá gente, reagir pra mais um rap Não esqueçam de deixar o like Se inscrevam no canal Ative o sininho E vem fazer parte da família E aqui embaixo da descrição Está o nosso link da Nemo Vem fazer parte, segue a gente lá Porque a partir do dia 10 que seria amanhã Vai começarem as lives Só que as lives galera Provavelmente vai ser depois das 10 horas Vamos assistir em torno de No começo De 3 a 4 episódios por dia Entendeu? E não pode ser também muito Por causa que no dia seguinte Eu e a Dama Temos que trabalhar Então vai ser mais ou menos Uma hora, uma hora e meia Mais ou menos de live No começo Depois a gente vai partir Para cada vez mais e mais Belezinha? Então vem fazer parte Aqui embaixo está o link Fechou? Então sem muita delongas Vamos lá pro rap E depois a gente Comenta um pouco sobre Beleza? Então bora lá Tô louco Nasci no poteiro Em Chibuia Não sei quem é meu pai Minha mãe era uma prostituta Sempre ouvi que é fracassar na vida Mas um delinquente do Japão E com 10 anos Na cabeça eu tatuando a grava Quando vem esse dragão Ele corre Melhor se esconderem Me chamem de dragão Pai, que era um moleque pequeno É forte demais E até nos mais velhos Dos colegiais Pai, que é uma nova era Eu vou governar contigo Onde você for eu sigo Você é meu melhor amigo Éramos crianças Que não pensavam no amanhã O Japão vai ser nó Uniforme preto e amarelo Sai da frente a tomar A gangue mande deep talk Tá pensando que é quem? É verdade noção do perigo Quer brincar? Então vem Mal eu vou acabar contigo Você vai me matar Avisa que eu tô esperando Vai ser você e mais quatro É nova era Das gangues do Japão Acorde que é Cuidado contra a questão Pela manja da nação Eu sou Deus e o direito Eu sou amagante É nova era Das gangues do Japão Acorde que é Cuidado contra a questão Com o sangue de dragão Eles correm Melhor se esconderem Me chamem de dragão Eu sou amagante Eu sou amagante Derrubo das caras Um segundo Um, dois, três Junto a você e sua gangue Que eu quebro todo mundo O Sanai armou uma armadilha Batendo no pá na covardia Mas ninguém sabia Que depois da briga Eu passo a guiaria Eu ouvi o barulho da sireneia polícia Mas que não aceito pra querer se entregar Mas que eu e você não podemos brigar Se a gente lutar Toma vai acabar Manipulações pra guerra ser iniciada É Toma contra a Valhalla Um dos sozinhos contra cinco ou cinquenta Olha o meu tamanho da minha gangue Eu sou maior Se na praça a gangue o que é violência Eu sou um exército de um homem só Vocês se desviaram do caminho dos delinquenhos Afusaram da garota e machucaram o inocente Filho da Poo Não vou perdoar nenhum Se eu trompar vocês se não Gente vai matar o puro É nova era Das gangues do Japão Acorde que é Cuidado com o dragão O meu amante eu amo a sangue Eu sei que eu sou direito Sou uma grande É nova era Das gangues do Japão Acorde que é Cuidado com o dragão O meu amante eu amo a sangue Melhor se esconderem Me chamem de dragão Que maluco O que que é isso Sensacional mano Caraca velho Mano Sete minutos Parabéns Nota Dez Gente muito louco É tipo um anime diferente né Do que a gente vem vendo por aí É bem diferente É tipo assim É uma coisa que é tipo assim Ao mesmo tempo que tem ação Né luta e tudo mais O negócio também tem um pouco mais de drama Entendeu Não é aquele Não é pique Dragon Ball e Naruto Que é só poder Esses bagulhinhos e tals É um bagulho que é meio que Pique Prende você né E isso é porque a gente não assistiu ainda Só pelos raps A gente tá começando a aprender Entendeu Lembra que ontem a gente assistiu O do Mike Então esse aí é o melhor amigo do Mike Entendeu E aí Os dois na verdade são meio que um Uma dupla Bem dizendo Depois vai se tornar um trio Que é aquele Lembra aquele lá atrás Que era o moleque que só apanhava Então eles vão conhecer esse moleque Que só apanha E vai se tornar o trio Nossa Quero assistir gente Nossa Gostei muito Legal Cara Sensacional Ele contou a história dos três mano Não nesse Nesse Contou a do Drake Mas Os sete minutos Cada rap vai contando a história E aí você vai ajuntando as três histórias E aí começa a ter uma noção Tipo Caralho Olha como que esse anime é foda Os caras é foda né Tipo Que eles fazem uma rima assim Aí pegam um pouco de cada assim É É um negócio muito sensacional Hit Beat A letra Tudo Mano Sensacional Todos vocês estão de parabéns Sou fã de vocês Sete minutos Entendeu Vocês Na verdade Eu acho que Pra mim O maior canal de rap No Brasil Não Por causa de inscritos E tudo mais Eu tô falando de qualidade Tá Pra mim vocês é o melhor E vocês que gostam também Comente aí Gente Deixem suas sugestões O que vocês acharam Do anime Do ré E comente Pra gente tá sabendo Se vocês estão gostando Como que vocês estão reagindo Isso aí galera E venham fazer parte aqui também Da família Se inscreve no canal Deixa aquele like maroto Ativa o sininho Pra sempre quando tá saindo vídeo Vocês viram E assistir Se divertir com a gente Beleza Sim E galera Mano Cara Não tenho muito o que falar Ah não Tenho sim Vem fazer parte daqui Da Nemo também Galera Link tá aqui na descrição Entendeu Que a gente vai começar A live agora Dia 10 Dia 10 Belezinha Dia 10 Segunda-feira Então Dama já tá melhor Que a Dama tava um pouco Rupa dessa surta De briga e tudo mais É Graças a Deus também Então Vai dar pra gente fazer certinho As lives Como planejado E aí se vocês quiserem Vim se divertir E conversar com a gente No ao vivo Entendeu Ter um De aula Um entretenimento maior Porque ao vivo é diferente As pessoas vão falando A gente vai vendo A gente vai conversando Eu sei que vocês também estão postando aí Pra gente tá reagindo Bastante Raps aí É que a gente Andamos com o tempo Muito corrido Mas a gente vai atender vocês A partir dessa semana Que vai vir Ou na próxima Nessa semana Porque a gente tava esperando O pack dos 7 minutos acabar E se eu não tiver enganado Vai acabar dia 11 É dia 10 ou dia 11 É semana que vem já Isso Aí acabou o pack deles Aí a gente volta A postar O que os inscritos Cara A lista tá grande A gente vai postar Nem que seja 2 ou 3 vídeos por dia Mas estamos ansiosos aí Pra ver o que vocês mandaram Pra gente tá reagindo Com certeza a gente vai gostar Isso aí Mano A lista tá Tá bem pequenininha Tipo Não cabe Aqui pra mostrar pra vocês Que é E vai Entendeu Mas a gente sempre reage a todos Por enquanto tá dando Pra gente reage a todos Mas Galera Muito obrigado Por cada um Que se inscreveu aqui Porque pra mim Não são inscritos São membros da família Entendeu Porque a gente tá querendo Criar uma família enorme Obrigado por cada um de vocês De coração mesmo Isso aí Né E venha você que é novo aqui no canal Também vem fazer parte Porque aqui a gente só tá começando Entendeu galera E logo mais aí Eu espero eu né Que dê um dia Uma oportunidade A cada vez mais Nas lives A gente conversar Trazer inscritos Pro discord Pra gente comentar Assistir um anime E sempre tá conversando Entendeu E é isso que eu quero fazer Sempre nas lives Trazer pelo menos Um ou dois inscritos Pra comentar Sobre o episódio Assistir um comentário Assistir um E assim Sempre fazer umas coisas Diferentes Então bora lá gente Não esqueçam Deixa o like Se inscreve no canal E poste aí Seus comentários Que vocês acharam Do anime e do rap Isso aí E do react Beleza Então galera Tá bem de ser muito delongas Pra aqueles que chegaram até aqui Fiquem todos com Deus Aquele forte abraço E até a próxima Tchau tchau